A Rafaela esbanja disposição e alegria e mesmo quando não está em tratamento no Hospital do Câncer, frequenta o local com a mãe para se divertir nas oficinas artísticas. Uma delas é a de pintura, uma das favoritas da pequena artista. Tem muitas brincadeiras, tem bingo, tem pintura, tem brinquedo, por isso que eu gosto. A Luzinete é a mãe da Rafaela. Ela conta que no início foi difícil lidar com a notícia da doença. Foi um baque, não esperava, ela estava muito bem, foi para a escola, teve uma convulsão e um desmaio, foi uma surpresa, bem desagradável, mas graças a Deus está correndo tudo bem. O médico-oncologista explica que quanto mais cedo for descoberto o diagnóstico do câncer infantil, maior as chances de melhora e a família pode ajudar nesse processo. A principal atenção é justamente aquele carinho que os pais têm, aquela visão que os pais têm de alguma coisa acontecendo diferente com os filhos. Isso é muito importante porque a gente consegue detectar algum tipo de alteração no cotidiano da criança de uma forma muito mais precoce. Então, uma mancha, uma posição de cabeça diferente, uma queixa diferente do paciente, então acaba fazendo com que a gente consiga ter um diagnóstico mais prévio, um pouco mais precoce dessas alterações das crianças. O especialista ainda explica que existem alguns tipos de câncer infantil mais frequentes. As leucemias, tanto as leucemias mieloides quanto as linfoblásticas e tem também os linfomas. Esses são os dois principais casos de câncer na primeira infância e na adolescência. Logo em seguida já aparecem os casos de tumor cerebral e aí são os outros tumores sólidos também. No total, são três tipos de tratamento. A gente tem a cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia, que são os principais carros-chefes no nosso tipo de tratamento. A Rafaela teve que passar por três cirurgias e vários exames. Pelo sorriso, dá para perceber que o tratamento ajuda na recuperação. E por mais que a circunstância seja difícil, a Luzinete conta que aproveita para passar mais tempo com a filha. A Rafa até brinca, assim, que Deus pôs ela doente para eu ter tempo para ela, porque ela falava que eu não tinha, que a vida era muito corrida, né? Então, depois que ela ficou doente, agora a gente tem tempo para ficar juntas, a gente adora vir fotografar, pintar, a gente ama. E aí tem aproximado muito nós duas, a gente está descobrindo, assim, talentos que a gente nem imaginava ter através daqui do Hospital do Câncer, né? Chega aqui e vocês pintam juntas. É. E você gosta também de fotografar? Conta para a gente essa história. Um dia, a gente foi ali, tipo um salão, ali de fora. Aí, aí, nós fotografamos, tipo, o povo pulando nas bolinhas. E aí, nós fotografamos, tipo, o povo pulando nas bolinhas.